E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Você já sabe que aqui no Orbita Geek a gente tá acompanhando cada passinho da série Inumanos, que já já tá chegando aí com a primeira temporada inteirinha pra você. Mas antes, vamos dar uma informação sobre o grande líder dos heróis. Depois da vinheta. Assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E já sabe, tem um espaço aqui embaixo aberto pra você comentar. Inumanos! O grandão dos heróis Inumanos, raio negro, feito pelo ator Anselmonte. Que nome, viu? Anselmonte. É, não posso nem falar de nome esquisito. Então, ele falou em uma entrevista sobre a forma de comunicação do personagem. Ele disse o seguinte. Eu realmente tenho que fazer mais preparação quando se trata de cenas em que usam sinais. E eu não posso usar a linguagem americana de sinais. Por que, Antonioni? Por que ele não pode usar a linguagem que já existe? Por causa do seguinte. Ele não é da Terra. Ele não sabe essa linguagem. Então, eu estou fazendo meu próprio sistema de sinais. Disse o ator. Ainda completou dizendo. Ele literalmente tem que meditar uma hora todas as noites antes de ir dormir. Para que ele não fale em seu sono. Pois ele é forçado a entender não só a força de sua voz, mas a catástrofe que ela pode causar. Poxa, tanto ele, 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 ele. Mas você já sabe, né? Ele tem que ficar caladinho, porque senão o negócio pega fogo. Né? Então, ainda vamos esperar um pouquinho mais para a primeira temporada chegar até nós. Porque só vai ser liberada dia 26 de setembro. Mas daqui até lá a gente vai ter muita informação e cada coisinha que sair a gente traz aqui para você. Por isso que eu peço. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para ficar sempre bem informado sobre Inumanos e tantas outras séries. Até a próxima e tchau! E aí Tchau.